Nossa participação nesse grande expediente, deputado Tassiano, é para fazer um apelo ao governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, que proceda de forma imediata e urgente à distribuição de sementes selecionada aos pequenos produtores rurais, aos pequenos agricultores de todas as regiões da Paraíba. E eu falo especialmente em relação ao requerimento nosso aprovado aqui na casa, o requerimento 183, de barra 2019, que solicita ao governo do Estado a distribuição de sementes aos agricultores dos municípios de Alagoa Grande, Alagoinha, Pilões, Juarez Tavra, Massaranduba, Serra Redonda, Ingá, Itatuba, Mugeiro, Itabaiana, Guriem, Mulungu, enfim, toda aquela região do Brejo e do Agreste da Paraíba.